Há dois anos atrás, a ANAC autorizou que as empresas aéreas no Brasil pudessem cobrar separado dos passageiros pela bagagem. O PT na época foi contra. Isso criou um grande debate no Brasil. Recentemente, numa votação sobre a questão da abertura do capital das empresas aéreas para empresas internacionais, numa iniciativa do PT, nós conseguimos fazer com que esta medida fosse anulada, para que você não precise mais pagar a bagagem em separado. O deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, foi uma das pessoas que coordenou esse debate. E é ele que vai explicar por que esta medida beneficia o povo brasileiro. Olha, Pimenta, é bom explicar o seguinte. O argumento que eles tinham para cobrar as bagagens era que ia baixar o valor da passagem. Isso há dois anos atrás. E o que aconteceu nesse período? A passagem aumentou. Hoje o preço da passagem aqui no mercado interno, internamente no Brasil, é altíssimo. Então, nada mais justo do que a gente voltar à situação anterior. A gratuidade nas bagagens até 23 kg, que é o que era antes, voltamos até agora. Foi uma vitória importante, já aprovamos aqui na Câmara e no Senado. E estamos aguardando se o Bolsonaro vai sancionar ou não. Eu acredito que ele não vai querer ficar mal com o povo e vai acabar sancionando. Mas vai ficar mal com as empresas aéreas, principalmente as estrangeiras, que queriam vir para o Brasil com essa moleza de cobrar a bagagem dos brasileiros. Graças ao PT, então, essa medida foi aprovada. É isso aí, uma grande vitória.